Jesse, olha pra mim. Agora você é um cu. Como é? O cu, escuta, ele é pequeno em estatura, não é rápido, não é esperto. É presa fácil para os predadores, mas o cu tem uma arma secreta, não tem? Não tem? O que é que o cu faz, Jesse? O que esse cu faz? Eu nem sei o que... O cu infla, tá legal? O cu infla quatro ou cinco vezes o seu tamanho normal. E por quê? Por que ele faz isso? Para intimidar os outros cus. É pra isso. Dá para que cus mais assustadores fujam de medo dele. Ele é você. Você é um cu. Está vendo? Isso é tudo uma ilusão. Ilusão. Agora, quem você acha que provoca o cu, Jesse? Ninguém. Correto. Eu sou um cu. Você é um cu. Fala de novo. Eu sou um cu. Convicção. Eu sou um cu. Você é um cu. Isso.